Vou falar um pouquinho do que está acontecendo atualmente, né? Sobre futebol atual. Eu quero o Abel Ferreira na Copa. Jura? Hoje, amanhã. Não, não, depois que o Tite sair em dezembro, você acha que tem que ser... Não, eu gosto muito do Tite, o tremendo bom caráter. É, é verdade. Mas ele foi muito mal, estava lá. Mas ele já falou que não vai ficar, então ele vai sair. Não, não, na Copa da Rússia não estava. Ele foi muito mal. Então é Abel que você quer? Então põe o Abel, porque o Tite conseguiu botar o rapaz lá, o centroavante, que é o Jesus, o Gabriel Jesus. É o único sujeito no mundo que faz gol e fica triste. E está fazendo muito gol lá na Inglaterra. Não, e agora está no ar. E ele botou, na Copa do Mundo, exagerando um pouco, o Tite botou ele de back central. É, mas ele mesmo reconheceu que tinha que ter mexido no time durante a Copa e tal. O que você acha dessa seleção brasileira ir para a Copa do Mundo? Porque em 2002 você falou que ia ganhar o 7 e ganharam o 7. Eu falo, foi na minha rádio. Porque a minha rádio não foi para a Copa. A alegação da direção lá era que vamos perder todos os jogos. Pô, tinha umas babas lá, Costa Rica também, não tinha? Costa Rica. E eu peguei e fiquei inconformado. Uma rádio extraordinária, importante, há 200 anos. E eu falei com o presidente lá, eu falei, escuta, tem que fazer. Não, não, o Brasil vai perder tudo e de madrugada não vai ter. Aí depois ele tentou consertar, contratando um tipo super técnico, vários treinadores lá que ficavam comentando durante o jogo, mas ninguém ouvia, porque os caras estavam assistindo na televisão. E um dia eu até falei com respeito ao presidente, que me ajudou muito na vida também. Olha, eu pago isso aí. Eu pago os direitos e o senhor me dá as cotas aí que eu vou vender. Ah, o senhor ofendeu. E eu falava na televisão lá na Record, o Brasil vai ganhar sete jogos, sete jogos, sete jogos. E acertei na moça. E agora? Quantos o Brasil vai ganhar? Ah, agora o Brasil não ganha não. Não ganha o título? Eu joguei futebol, eu tenho televisão do fato. Sim, a gente sabe. Três semanas. Jogou bola três semanas. O Neymar, que você tanto puxa o saco, é um mala. Mas ele joga muito. Não, ele joga de vez em quando, porque ele está sempre machucado, a becaiada do mundo não gosta dele, os bandeirinhas não gostam, os árbitros não gostam, os técnicos do adversário não gostam. Mas ele é o melhor que nós temos. É assim, mas não por hoje. Não por hoje, porque ele está jogando contra o morto-vivo lá do Japão, faz gol, sai tudo que está tendo lugar, Neymar fez dois. Ah, para com isso, pô. Entendeu? E lá, o Campeonato Francês é o maior M3 pontinho do futebol. Mas está o Messi, o Mbappé, está toda essa turma lá. Não, o Campeonato Francês é uma porcaria. Mas você não acha que agora, com o Rafinha, com o Antony... Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Não, o Brasil não vai ganhar. O Richard... Eu estou dando tiro no meu pé. O Neymar não pode se destacar mais, tendo esses caras também de qualidade do lado dele? Ninguém consegue botar na cabeça dele que ele é um só do time. Ele pensa que ele é mito, que ele é Deus, que é Jesus, ele é tudo. Ele é chato. Chato. E a primeira vez que apareceu na televisão, ao vivo, foi comigo, no terceiro tempo da Band. Entendeu? E a mãe dele, você não acredita, a mãe dele é professora, né? Porque eu lembro sempre da minha tia. Professora, grava pouco. Então, ela... Fomos jantar depois num restaurante. Ah, eu dei um cooler da Brahma para ele, para o Neymar. E o Neymar tirou a foto. Ele tinha 17 anos. Deu rolo, cara. Imagina, né? Ele fez o programa com a gente lá. Foi a primeira vez, como lá na Record, primeira vez que apareceu o Robinho, que foi comigo. O Kaká foi comigo. E o William, que está no Corinthians também, foi lançar um site dele. E o Jô. Esse jogador... O Diego Ribas também. Esses jogadores todos começaram no programa que eu apresentei. Eu tenho muito orgulho. E o Tô... E o Jô. E o e 피�o, que foi lançado um site dele. Upload para o Jô. E o pessoal já fez ESSENITO, que programou o Jô.